Olhem só o que eu tenho aqui, quiabos, batatinha doce, berinjela, e aqui a minha lindinha, Inácia. Por que é que eu estou a fazer isso? Por que é que eu estou a filmar? Só para vos dizer que frutinha, legumes, todas estas coisas para durar mais tempo, não estragar, e também porque, enfim, compramos nas praças, não sabemos bem de onde vem. Então, o que é que se faz? Lavá-las todas primeiro aqui com água, com sal e um bocadinho de vinagre. Estão a ver? Tudo direitinho, aqui a frutinha já passou toda por ali, por aquela água, e fica muito mais preservada, mais saudável, e venha lá ela de onde vier, nós tentamos que não fique com, enfim, bichinhos e outras coisas por aí, que às vezes acontece nas viagens e quando se apanha das hortas, essa coisa toda. Ok? Minha gente linda. E também, aqui, aproveitem as sementes da abóbora. Isto pode durar e podem, como eu faço, que eu agora vou passar isto tudo por liquidificador e depois couro, ou peneiro, e aquele pó eu ponho na papa, ponho nos batidos e aproveito, bom para o intestino, tem fibra e é tudo de bom. E então, não esquecer, tudo que se compra, principalmente nas praças, passem por um bocadinho de água com sal, para evitar qualquer tipo de doenças. E pronto, hoje é só. Obrigado. Beijo grande. E lembrem sempre, não se envelhece enquanto se cresce, deixa-se, envelhece quando se deixa de crescer. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau. Beijo, beijo agora. Tchau. Tchau.